Já mudou a cor dos seus cabelos Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vejo nosso amor se afastando Entre nós se colorando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Tenho as vezes que pedir um beijo Controlar os meus desejos Esperar por um abraço Pra curar o meu cansaço E um carinho no meu rosto Nem sei quanto tempo faz Vendo a nossa paixão Fugir do coração Vejo nosso amor se afastando Entre nós se comorando Essa saudade Estou sentindo que aos poucos você Vai me perder Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Vendo a nossa paixão Fugir do coração Não importa quem foi Se eu errei, quem errou Se foi medo de amar Se foi culpa do amor Vê se volta pra mim Porque a vida assim Já virou solidão Já virou solidão Foram sonhos demais Tantas noites iguais E eu querendo te amar Sem poder te tocar Vê se volta pra mim Não te quero assim Vendo a nossa paixão Fugir do coração Coração Fugir do coração Fugir do coração Fugir do coração Amém.